Olá galera, meu nome é Alan, sou do canal CyberLab e hoje vai ser mais um vídeo sobre Proxmox, essa série Proxmox. Esse vídeo vai ser o vídeo 5, na qual nós vamos ensinar como você pode instalar seu container no Proxmox. Lembrando, esse vídeo é o vídeo 5 e se por acaso você não assistiu os outros vídeos e você não tem o seu Proxmox instalado ou você não sabe como fazer essa configuração inicial, então confira os vídeos anteriores ou acesse o cartunzinho que eu vou tentar colocar aqui, de modo em que você vai ter seu sistema preparado e completo e algum entendimento antes de você chegar nesse momento ou nesse vídeo. Então, se você gostou dessa ideia e quer aprender um pouquinho mais sobre isso, nós vamos mostrar nesse vídeo, mas antes de mais nada, não se esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e vamos ver como a gente pode fazer isso. Antes que a gente comece a fazer qualquer configuração, nós vamos tentar entender que sistema que nós estamos usando. No meu caso, eu estou usando o Proxmox. Esse Proxmox está instalado em uma máquina física, não em uma máquina virtual nesse contador. Inicialmente, eu tentei instalar o Proxmox em uma máquina virtual, porém ele não funcionou de modo correto. Quando eu criei uma máquina virtual dentro desse Proxmox ou um container, ele não funcionou especificamente. Então, por isso eu sugiro você instalar em uma máquina física. Isso vai garantir que você não sofra frustração de não funcionar os seus programas e, além do mais, você vai ter todas as máquinas virtuais e todos os containers funcionando de modo em que deveria funcionar. Então, vamos voltar aqui. Nós temos nosso Data Center, onde teria o geral de todas as minhas máquinas. E aqui está o meu nódulo chamado CyberLab. Esse nódulo já tem algumas máquinas instaladas, algumas máquinas virtuais. Esse 300 aqui, nós temos um template que está instalado o botão. Além do mais, eu tenho mais duas imagens do botão que foram instaladas no vídeo anterior, na qual nós fizemos um clone e eles estão funcionando de modo correto. Outra coisa que nós temos, nós temos algumas imagens aqui. Nós temos esse LVM, na qual é o mesmo HD do nosso iOS. Então, teria o mesmo que eu tenha instalado o Proxmox. E aqui os FS, eu tenho dois HDs nele, na qual eles estão funcionando como espelho. Além do mais, eu usei 109 GB na minha capacidade, na qual, se eu vim aqui em volumes da máquina virtual, eu tenho algumas máquinas virtuais já criadas. Na qual eu teria o meu 300, que seria o meu template. E tem mais 101 e 102, que seriam as minhas duas outras máquinas virtuais. Então, aqui tem toda a nossa configuração. Agora, nós vamos ver como que nós podemos fazer a instalação de um container, onde o volume vai ser salvado nessa localização. Começar a fazer a instalação do nosso container, primeira coisa, nós vamos vir aqui no nosso local, e nós vamos ver em modelos de container. Aqui você tem algumas opções. Se você vier aqui e colocar carregar, você pode fazer o download desse container na sua máquina, e depois fazer o upload. Se você vir aqui em baixar o URL, você pode localizar o link desse container e adicionar nele aqui manualmente. Porém, nós vamos ir no modo mais fácil. Nós vamos fechar aqui e nós vamos vir em modelos. O que seria esses modelos? Esses modelos são os modelos pré-configurados, na qual você não precisa ter muito estresse de configurar. E se a gente vir aqui, tem o Alpine, tem o Butoon e outros modelos que nós podemos instalar. Mas no meu caso, eu vou querer instalar o Butoon. Então, nós vamos colocar o Butoon e vamos dar Enter. Aqui já apareceu algumas versões. No meu caso, eu vou querer fazer a instalação 2004, que seria a mesma versão que nós tínhamos instalado o nosso Butoon baixando a imagem. Então, se eu vir aqui e colocar Download, ele vai começar a fazer o download dessa imagem, e após alguns segundos, ele vai ter o nosso modelo baixado. Então, nós vamos esperar. Aqui ele já apareceu Task OK, e demorou só 4.1 segundos, na qual ele utilizou 50 MB de download por segundo. Então, nós vamos fechar aqui. E agora nós temos o nosso modelo baixado, a partir do nosso modelo. E agora nós podemos começar a criar o nosso container. Para criar o nosso container, vai ser muito fácil. Vamos clicar em Criar Container. Agora nós vamos começar a fazer nossas configurações iniciais. No meu caso, porque eu só tenho um nódulo, então, tanto faz, eu só posso escolher esse. O nosso ID, você lembra que em um dos primeiros vídeos eu falei, normalmente eu uso entre 100 a 200 como máquina virtual, e daí de 200 a 300 como container, e de 300 a 400 como template. Então, agora nós vamos colocar como container, e vai ser 200. Agora, Hostname, eu posso definir qualquer um, mas eu vou colocar Ubuntu. Nós sabemos que agora é o Ubuntu esse sistema. Pool, não tem nenhuma opção ainda, que nós não configuramos. Nossa senha, nós vamos adicionar nossa senha. Então, vai ser teste 1, 2, 3. Então, se por acaso você ficou curioso como que você poderia adicionar essa chave, e você não sabe como fazer isso, deixe um comentário na descrição, que logo que eu conseguir, eu posso ensinar como criar essa chave e adicionar no seu sistema. Porém, resumindo, você vai ter que abrir o Putty, gerar essa chave, e fazer o upload. Mas mesmo assim, se você não tem certeza, deixe um comentário, que eu tento postar um vídeo sobre isso. Então, voltando aqui, nós vamos vir agora em Template, e nós vamos localizar onde que tem o nosso template. Então, eu vou vir aqui em Local, e vou selecionar. Porque eu só tenho um baixado, então só tem uma das opções. Porém, se eu tivesse baixado outras, você vai ter que escolher. Na parte de disco, nós vamos definir qual vai ser o armazenamento. No meu caso, eu vou querer que faça no meu ZFS, para garantir que se por acaso o meu HD falhar, eu tenho uma pariedade desse HD. Não backup, mas pariedade. Além do mais, eu vou vir aqui a aumentar a minha capacidade, porque eu usei a última vez um HD de 32 GB, eu vou usar o mesmo tamanho, então 32 GB, e agora nós vamos ver se queremos adicionar mais HDs. Se quisermos adicionar mais HDs, nós vamos apertar Adicionar, e aqui seria mais um HD, ou mais uma configuração. No meu caso, eu não quero, então eu posso fechar isso, e deixar só com esse HD principal. Agora nós vamos vir aqui na parte CPU, e agora nós podemos aumentar, agora nós podemos aumentar a quantidade de CPU. Se lembre, se por acaso, o teu computador tiver só quatro núcleos, se você utilizar as quatro, vai ter problema, então balanceiei isso. Você pode sempre voltar nessa opção, e reconfigurar a questão de hardware. Então agora nós vamos vir na parte memória, e nós vamos definir qual que seria a memória. No meu caso, eu vou colocar 124 e 124 para os dois, 124 e 124 para os dois, e vou clicar agora em rede. Em rede, aqui nós podemos definir o nome da rede, a configuração de porta, e definir alguns IPs estáticos. No meu caso, eu não preciso configurar isso, por causa que o meu roteador vai configurar automaticamente esses IPs, então eu vou colocar DHCP e DHCP, então ele vai configurar automático. Eu sei que eu não estou usando IPv6, eu estou usando IPv4, mas não custa você já deixar automático configurado, que se por acaso você precisar usar o IPv6, ele vai funcionar do mesmo jeito. Então agora DNS, nós podemos colocar algum DNS específico, mas no meu caso, eu estou usando o mesmo do meu Proxmox, acredito que vai ser ou do Cloudflare ou do Google, então deve estar tudo bem, e nós vamos vir aqui em confirmar. Aqui em confirmar, nós podemos ver todas as configurações, e todas as informações que nós temos. Então agora nós vamos apertar concluir, mas antes de eu apertar concluir, você vai ver a diferença de quão rápido que é criar um container. Então se eu clicar aqui, agora eu vou começar a contar. E aqui em questão de segundos, nós já temos o nosso container criado, e aqui ele vai aparecer qual seria o uso da memória, o uso do swap, o tamanho de disco de boot, e o tamanho do meu CPU. Então aqui nós podemos vir na parte recursos, para ver o que nós temos. Nós não temos muita coisa para adicionar, por causa que é um container super simples. Além do mais, nós temos a nossa configuração de rede, meu DNS, opções e assim por diante. Você pode fazer backup do mesmo jeito. Agora nós vamos vir aqui e vamos iniciar. Vamos ver o que vai acontecer. Agora ele iniciou, está usando 0% do meu CPU, está usando um pouquinho da memória RAM, e praticamente nada do meu swap. E agora nós vamos vir aqui em parte console. Aqui na parte console, automaticamente já abriu essa página. Você não precisa fazer a instalação do botão, você não precisa fazer absolutamente nada. Ele já vem pronto, porém tem algumas restrições. A restrição é que você não define o seu usuário, então nós vamos colocar como root, e a nossa senha, a mesma que nós tínhamos definido antes. Se por acaso você tem a sua chave SSH, você pode usar a sua chave SSH, caso contrário, não há necessidade. Então agora nós estamos com essa máquina, nós vamos colocar IP, e nós sabemos que o IP address dessa máquina vai ser 192.168.1.136. Nós podemos acessar agora essa máquina pelo put? Sim e não. Sim, porque já vai ter o Open SSH instalado, porém não porque nós não temos usuário ainda criado. E porque nós não temos usuário criado, nós não podemos acessar a nossa máquina. Então nós vamos criar esse usuário. Para criar o usuário vai ser muito simples, nós vamos adicionar Add User, Cyber Lab, e nós vamos dar Enter. Agora você vai perguntar, você não usou sudo? Não, porque nós já estamos como, Root como administrador, então tanto faz. Agora eu vou colocar a nossa senha, vamos repetir nossa senha, e agora nós podemos colocar nossas informações. No meu caso, nós vamos colocar nada, não há necessidade, mas se você quiser, sim, você pode configurar tudo isso do modo que você quiser. As informações estão corretas? Sim. Enter. E agora nós temos nosso usuário criado. Porém, esse usuário não tem permissão de administrador e quando você acessar a tua SSH, ele não vai ter permissão de fazer alguns programas, ou rodar alguns programas. Então nós vamos adicionar essa permissão. Para isso, nós vamos colocar esse comando aqui. Paste. User mod. ag-sudo-sauberlab. Nós damos Enter e pronto. Agora, esse usuário tem autorizações de instalação de alguns programas. Então nós vamos testar isso, vamos abrir nosso Putin, e agora nós vamos acessar a nossa máquina virtual, 192.68.1.132, e vamos dar Enter. Primeira vez que acessar, ele vai aparecer nessa página, nós vamos apertar Sim. Agora nós vamos fazer o usuário como Sauber Lab. Lab, nossa senha. E, perfeito, nós estamos acessando com o nosso usuário. A partir daí, se por acaso você quiser entrar como administrador, se pode tocar, sudo-sul, e agora você está acessando como administrador. Se você olhar aqui, ele apareceu su-root, o botão. A partir daí, você pode fazer qualquer configuração, você pode instalar qualquer coisa que você quiser, e ele vai funcionar do mesmo jeito que você estaria funcionando em uma máquina virtual. Porém, se a gente vir aqui na parte de sumário, nós estamos usando praticamente nada do nosso CPU, nós estamos usando 39 MB da nossa capacidade, e muito pouco da nossa HD. E se eu vir aqui na parte Sauber Lab, e vir no sumário, ele está usando bem pouco da memória RAM. Porém, se eu abrir essa máquina virtual, vir aqui em console, ele está abrindo a minha máquina virtual, então ele está processando. Porém, se eu vir aqui no meu Sauber Lab, e você olhar, a quantidade de memória RAM já aumentou drasticamente. Agora você vai me perguntar, Alan, eu posso instalar outros containers? Sim, você pode instalar outros containers do modo que você quiser. Além do mais, se eu vir aqui agora, em uma máquina virtual que eu já tinha instalado antes, e apertar Play, iniciar, nós vamos esperar alguns segundinhos até ela iniciar, e vou te mostrar qual a diferença na memória RAM também. Essa máquina virtual não tem absolutamente nada instalado, ele simplesmente instalamos essa máquina virtual, fizemos a atualização dessa máquina, e pronto, mais nada. Se eu vir aqui na parte do console, ele já abriu para você iniciar, se eu vir aqui na parte do sumário, ele está usando 371 MB de memória RAM, comparado a uma mesma máquina virtual, utilizando o botão, ele está usando apenas 39 MB da memória RAM. Além do mais, se eu olhar, ele está usando só 400 MB do meu espaço de boot, e aqui ele está usando, não aparece, mas ele está usando mais. E aqui, para acessar isso, nós vamos ter que abrir o console, nós vamos fazer o login, Salber Lab, vamos fazer o login de volta, e vamos ver quanto ele está usando, vamos colocar, está usando 31% disso aí, então ele está usando bem mais. Nós podemos colocar DF barra H, e nós sabemos que ele está usando por volta dos 4.6 GB, só para fazer a instalação do botão, comparado com 400 MB, então o meu container é muito mais leve. É super rápido, então se eu vir aqui em console, praticamente ele já desligou, se eu vir aqui, ele já está stopped. Se eu quiser ligar ele, eu vou apertar iniciar, running, vem aqui em console, e já tem como fazer o login. Então os containers são muito mais rápidos comparado a uma máquina virtual, na qual a máquina virtual tem que processar tudo de modo mais lento, e o container simplesmente abriu, está pronto, fechou, está pronto. Então galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nesse vídeo eu mostrei como fazer a instalação do container, como utilizar, e qual que é um pouco de diferença entre uma máquina virtual e um container. Não se preocupe se você não tem certeza e ficou com umas dúvidas, nos próximos vídeos nós vamos explicar um pouco mais sobre isso, e ao longo desses, série Proxmox, você vai entender mais sobre a diferença entre container e máquina virtual, e em que momento que você usaria uma máquina virtual, e em que momento você usaria um container. Então, se você gostou desse vídeo, achou interessante, não se esqueça de deixar seu like, considere se inscrever no canal se você não ainda é inscrito, e te vejo na próxima. Tchau!